A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Devocional Vida Abundante. Hoje é dia 14 de janeiro. Que bênção, né? Louvado seja o nosso Deus. Gente querida, hoje eu quero falar com vocês sobre como acalmar as tempestades da vida. Como acalmar as tempestades da vida. Você está passando por alguma tempestade na sua vida financeira, na sua vida emocional, sentimental, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida, na sua saúde? Você está passando por tempestades? Eu tenho um recadinho da parte do Senhor para você. Os discípulos, eles estavam atravessando o mar da Galileia e Jesus tinha subido, tinha ido a uma parte sozinho para orar. E ali ele esteve orando, 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 orando. E a Bíblia diz que já na madrugada ele vai ao encontro dos discípulos. Quando você vai lá no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia, você consegue observar a rota que eles comumente faziam. E dava ali 12, 13, 15 quilômetros, às vezes até mais, de largura para atravessar ali o mar. E diz a Bíblia que eles viram Jesus chegando, andando sobre as águas. E eles imaginavam que ele fora um fantasma, que ele fora um alguém que, quem que pode andar sobre as águas? Você já viu alguém andando sobre as águas? Ninguém viu, ninguém viu. E a tempestade, ela estava forte. E diz o texto bíblico que o vento, ele era contrário e o barquinho, ele estava sendo açoitado. E de repente aparece Jesus no meio dessa tempestade, essas ondas gigantes, andando sobre elas. E Pedro, então, diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até ti por sobre as águas e então acreditarei. E Jesus falou, então venha. E ele foi, e ele andou por sobre as águas. E de repente, diz o texto bíblico, que ele olhou para o vento, teve medo e começou a afundar. E ele grita para Jesus, e Jesus o salva. E quando Jesus entra, então, no barco com ele, as ondas e o mar cessam. Aquela violência toda, cessa. Como vencer as tempestades da vida? Olha, Jesus está sempre perto de você. Ele está sempre perto de você. Então, imagina que aquele barquinho, onde eles estavam, é a sua vida e ela está agitada. Só que Jesus, ele está no barco. E pela fé em Jesus Cristo, você pode também dizer para que essas ondas, elas cessem. Use o nome de Jesus Cristo a seu favor. Use o nome de Jesus para pôr ordem ao caos. Use o nome de Jesus para expulsar Satanás e as suas influências malignas. Use o nome de Jesus para acalmar a tempestade da sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus. Ai Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores. Ensina-nos a confiar em ti. Ensina-nos a pedir socorro na hora certa. E que exatamente naquela hora o Senhor possa nos socorrer e não permitir, ó Deus, que a gente afunde. E também que o Senhor dê ordem agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Deus, dê ordem, meu Senhor, para que todas essas ondas bravas que estão agora na vida desta pessoa, sejam acalmadas agora pelo poder do sangue de Jesus. E Senhor, que se faça calma no mar da vida desta pessoa e que uma grande bênção seja estabelecida na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, meu querido irmão. Deus abençoe. Fique na paz.